Oi, hoje estamos aqui para debater um pouco a respeito dos problemas e primeiras impressões com parte da segunda temporada que começou ontem dia 9. E isso é um tipo de vídeo que eu sempre quero fazer quando a temporada começar e uma review final quando estivermos chegando no fim da season. Mas antes de começar, deixa o seu like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, vira aí que você vai estar ajudando muito. Mas enfim, vamos para o assunto principal do vídeo. Essa temporada como sabemos, ela é focada no evento de música Eurovision. Então é uma temporada temática com artistas do evento. E até aí, nenhum problema. A Eurovision tem umas músicas muito boas, que já entrou no Just Dance, que a galera curte. E até nessa temporada, as músicas da Eurovision que vão vir é até aceitável. Porém, o que não é aceitável, que já desanimou a galera logo de começo, foi as Legacy Songs. Que na teoria era para ser músicas dos jogos anteriores, que nunca entraram em nenhum serviço. E aí, eles resolveram colocar You Make Me Feel, do Just Dance 2022. Que pra mim, nem poderia considerar como a Legacy Song, justamente porque era obrigação deles de botar aqueles compilados de 5 músicas por semana. Não tem como passar pano pra isso. Ah, mas é porque nunca entrou no Dance Plus. Ah, ok, nunca entrou mesmo. Mas isso aqui não é música de Legacy. Isso aqui, como eu falei, é música 5 por semana. Depois tivemos que ter Fox Alternativa, Acampamento, que meu Deus, que porra é essa, Ubisoft? Que é uma alternativa muito vergonha alheia, que tem algumas pessoas que até gostam dela, e até é ok. Porém, é mancada ela vir só agora. Justamente porque era pra ter entrado quando a normal entrou. Toda hora, eles mudam essa regra alternativa. Tem hora que eles não ligam pra ela, tem hora que eles ligam pra ela do nada. Depois tivemos o Anabee, das Sparse Girls, que realmente foi um grande acerto. Uma música muito boa e marcante do James 1, apesar da coreografia ser simples pra época. Depois temos uma música surpresa, que finalmente é a versão alternativa de Aplausos, que usa a coreografia oficial da Lady Gaga. Finalmente tomaram vergonha na cara e quiseram pagar o direito pela coreografia. E por último, o IOI, do James 2, que era DLC, já tinha entrado no começo do Elimere e foi removido, e agora volta. Que ao mesmo tempo, é aceitável, ela tá voltando justamente por ter entrado muito anos atrás, logo no começo, assim. Porque imagina se fosse um caso de Nashville Watch. Então não vão reclamar não, vai que no futuro ela entra também como legacy som, né? O IOI é ruim? É, mas pelo menos dá pra aceitar. E um caso bizarro, que até agora, esse coach que parecia o P4 de Sweet Sweet, não apareceu em nenhuma música. Eu não quero criar expectativa, mas imagina se eu anunciar esse coach na Ubisoft Forward do dia 12 de junho. Porque o 24 não vai ter nessa live. Seria o único conteúdo do Jazz Dance que ia ter, que seria essa música. Com a nova temporada, foi lançada uma nova atualização. Dentre as mudanças, as que merece ser citada, é que agora você liga ou desliga o som das animações das figurinhas, que ficam do lado. Nova ordem de música sendo classificada por versão do jogo, tipo, ah, J23, James 2. Mudaram um pouco a tela de pontuação do mundo e de amigos. O Gold foi mudado, agora o Good Movie tem esse efeito aí. Além do Good Movie, com mais de uma explosão, que antes não tava explodindo 4 vezes, agora explode 4 vezes. A barrinha do seu nome bate com o ritmo da música. Arrumaram o som das estrelas, Superstar e Mega Star, sim. Até o básico tava com problema. E o pronome neutro na versão em português ainda continua. Antes da primeira season, não era possível desativar. Agora não dá mais. Ainda é obrigatório o pronome neutro pra todos. Parece que também a equipe do Jazz Dance vai fazer uma votação. E o mapa que ganhar, eles vão liberar alguns assets pra nós. Tipo, PNG, fundo... E por fim, em seu site, a Ubisoft falou um pouco de quais músicas vão estar na playlist da Eurovision Song Contest. Eles divulgaram no final do trailer. As músicas serão... Walter Lu, By Abba, sendo Walter Lu a única música do Abba que talvez vai entrar um dia no Jazz Plus. Isso é bem triste. Toy da Neta, Uno do Little Big, Think About Things, que já entrou, né? Satélite, Flash, Jazz Dance Version, do Bilal. Sim, aquela bomba do 21 vai voltar. E eu nem sabia que ele tinha participado de Eurovision. E vocês que corrigiram no meu Instagram. Inclusive, me segue lá no meu Instagram, hein? E por último, a Itu da Estela Muang. Que parece que ela também participou de um pouco da Eurovision. Essa é uma temporada que já vimos como eslomou. Parece que pelo menos as coreografias vão ser muito fiéis ao conceito dela. O que desanima é justamente as Legas de Song. Mas agora que é a sua opinião. O que você tá achando até o momento dessa temporada? E das novidades, dos problemas que eu apontei aqui? Comenta aí que eu vou ler. E vou deixar um coração no seu comentário. E muito. Mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros que são... Muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal, basta com a minha opinião e foi o vídeo. Espero que gostaram. Se inscreva e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho